E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e vamos continuar com nossa série de Breath of Fire 4. Sim pessoal, eu voltei depois de pouco tempo dessa vez, ou uma semana, foi uma semana né, acho que eu exagerei de novo no tempo de espera. Mas de qualquer forma estamos de volta, mas o canal dessa vez não parou hein, o canal dessa vez não parou. Eu não lembro onde eu tenho que ir pessoal, eu acho que eu tenho que voltar para check, certo? Eu não vi o último vídeo, eu costumo ver sempre o vídeo passado para eu não me perder nos vídeos né, mas dessa vez eu acabei não vendo. Mas enfim, vamos aqui. Pessoal, eu já estava lendo uma notícia no Baixa Que Jogos, Baixa Que Jogos é isso? Eu estava vendo lá, não lembro. Opa, deixa eu interromper aqui a minha frase né. Ah, é verdade, a gente ia acordar a Irshin para pegar alguma informação né, credice, parece que ela não está importando com nada. Nossa credíssima senhora diz, bem, tem um jeito de acordar ela, mas... Forçar um Deus a acordar não é uma coisa mais segura a se fazer. Ah, se ela acordar, de mau humor o resultado será desagradável para nós. Tá, eu quero que se dane ela. Ela pode ser acordada da mesma maneira que a libertamos, simplesmente viajar nos sonhos e acordá-la. Você quer tentar? Eu não estou muito ao fim não, mas... Vamos lá, vamos lá, né, vamos lá. Muito bem, então. Ah, coloquei as suas mãos sobre Irshin and close your eyes. Ok, vamos viajar dentro da Irshin. No bom sentido da palavra, no mau sentido, não sei. Bom. Ah, vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Eu já continuo a minha breve historinha. Tá. Voltamos ao ponto que estávamos... Pessoal, eu estava lendo uma notícia no baixo aqui de jogos. E estava falando sobre uma side quest de Final Fantasy IX, cara. Que até então ninguém tinha documentado, entre aspas, né. Que eu sempre acho que tem sempre um filho da mãe para fazer as coisas. Mas eu achei aquilo super interessante, porque, poxa, é um game de... É de dois mil, né, cara. Mais de treze anos atrás. E bacana descobrir uma coisa agora, assim, entre aspas, né. Achei bem interessante. Compartilho aqui com vocês. Se vocês quiserem ver, entra aí embaixo aqui de jogos. É side quest secreto. Eu não tinha que soltar desse tipo de vídeo. Mas achei bem interessante, pessoal. Se é que faz sentido isso, eu sou bem. Então, é, precisa querer compartilhar isso. É que eu sou... Às vezes eu fico procurando alguns vídeos de alguns jogos, alguns mistérios. Acho que Shadow of the Colossus. Acho que todo mundo já procurou alguma coisa, né. Se referente ao jogo. Alguma side quest, algo do gênero. Mas, whatever, né. Whatever. Pessoal, também o blog novo já tá online, tá. Eu já vou começar a botar o blog novo a partir desse vídeo. A descrição desse vídeo. Então, acessem lá. Dê uma olhadinha. Eu... Sei lá, cara. Eu queria fazer uma coisa mais profissional, eu acho. Mas... De qualquer forma, não sei. Não sei o que eu vou fazer. Depende do número de acessos que tiver. Então, entrem no blog, pessoal. Dê uma olhadinha. Eu vou estar botando conteúdo legal lá, eu espero. Vamos ver, né. Eu sempre quis botar review de anime no canal. Eu tomei um copyright do tamanho do mundo naquele último vídeo de... É... Shingeki no Kojin. E eu pensei, não, velho. Eu não vou arriscar mais. Enfim, eu tô falando coisas aleatórias no vídeo de Breath of Fire. Mas, tudo bem. Eu gosto de falar coisas aleatórias. Eu acho que é saudável. Né. Ou não. Mas, tudo bem, né. Opa, Nina passou de level. Ahn... Ahn... Não subiu muito os atributos. Eu queria ganhar mais umas... Olha o templo que a mulher... Beleza. Vamos aumentar no templo. Para de enrolar. Tá. Ahn... Ahahahahahahahahaha. Hehehehehe. Tá. Não fez nada. Não fez sentido. Lugar bem bonito, como vocês podem ver. Que isso, cara. Ha. Ha. Essa urxinha foda, hein. Ahn... Droga. Eu estava tendo um ótimo sonho. Vocês resolveram aparecer. Vocês humanos têm péssimas... Maneiras. Ahn... Desculpe, Urshin. Existe... Ahn... Algo que nós queremos perguntar. Hum... Deixe-me adivinhar. Oh, meu Deus. Diga-nos o que devemos fazer. Estou certo. Ela é muito mãe de nada, né. Ahn... Hup. É... Sempre do mesmo jeito, não é? Não podem descobrir sozinhos. Então, vem nos importunar. E ela diz, eu sinto muito com uma cara bem desanimada. A Urshin é meio grossa, né. Tá seca, tá grossa. Ahn... O que se passa nesse mundo, afinal? Nunca ouvi falar de um mundo onde eu não consegui ler o resto. Em primeiro lugar. Eu perdi o resto da frase. Ahn... Digo porque vocês não podem resolver seus próprios problemas. Por que vocês têm que nos arrastar para fazer isso pra vocês? Ahn... Acho que não adianta eu reclamar. O que está feito, está feito. Ela falou que eu vou legal agora. Ahn... Não é o que sabemos como se sente. É apenas porque estamos meio perdidos sobre o que fazer. Entende? Diz Cray. Ahn... Aposto que estão. Acho que seria muito com dois deuses incompletos seguindo vocês por aí. Ahn... Mas entenda isso, meu listrado amigo. O que acontece a vocês, está ligado? O que acontece ao nosso amiguinho ali, Ryu? Ryu é a metade que falta do imperador. Ele foi concebido para se tornar com o imperador e usar seu poder para ajudar o império. Se o império controlar um deus, isto significará outra guerra de Scray. Nós não podemos deixar que eles... É... Eu perdi. Tenho esse poder, né? Tenho esse poder. O que tiver que ser, será? Vejam só, ela filosofou foda. Se a parte do imperador, se a parte do imperador do Ryu, quer dizer que a parte de Ryu está no imperador. Acho que eu não li direito de novo, mas beleza. As duas partes se encontrarão, o que o destino não pode ser alterado. Contudo, se Ryu for forte como o imperador, quer dizer que ele poderá parar o imperador de fazer o que deseja? Pergunta Nina. Alguma coisa assim, passarinho, diz a Hirsch. Mas o que devemos fazer para Ryu ficar mais forte, diz Nina? Hum, interessante. Ah, Hirsch nos responde, não se preocupe. Existe um caminho para isso, porém, precisa acordar. Então acorda, tia. Ah, quer dizer que vocês precisam sair daqui. Não posso acordar enquanto estiverem no sonho. Então tá bom. Vamos, saiam daqui logo. A menos é claro que queiram ficar nos meus sonhos. Como que é o negócio? Olha a foto do cara. Deise é tão linda, ela é como se fosse alguma coisa fora das sonhas. Vamos, ai. Como seu sonho, podemos posar assim por quantos tempos quisermos, sem cansarmos. Que coisa sem sentido. Será que tem alguma coisa aqui? Hirsch. Não, 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 não. Ela é Deise. O que? Nós temos a mesma aparência? Isso é porque é o tipo de homem que desgosta. Que bizarro, cara. Bom, enfim. Vamos sair daqui dos sonhos da Hirsch. Para assim podemos despertá-la e descobrirmos como nosso queridíssimo amigo Ryu poderá ficar mais forte. Então vamos vir porra aqui. Vamos matar, né? Porque já que estamos aqui mesmo, né? Vamos upar. O cara usa skill e não tem AP, mas tudo bem. Faz todo sentido do mundo. Morre, tio. Morre, tio. Você não possui AP, cara. Desiste. Vamos atacar. Vamos atacar. E vamos atacar. Eu não sei. Eu mudei sem querer. Bom, o Ryu já deve matar agora perfeitamente. Foi uma grande vitória. Muito bom. Ryu também já está passando de level. Estão perto do level 21. Cara, perto do level 21 eu estava sendo de playings no meu jogo principal. Primeira vez que eu zerei. Olha que beleza. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Vocês não querem saber disso. Tenho certeza. Aí eu estou um pouco perdido aqui. Para cá. Droga. Ah, um só vai ser... vai ser fácil. Beleza. Eu quero fazer o Ryu passar de level logo. Estou com pouca grana também no jogo, né? Acho que eu deveria começar a pescar também, pessoal. É bem interessante, tá certo? Para quem está... Está jogando o game Pesky. É bem... É bem produtivo e útil. E aí, caraca. Toma aqui. Aqui. Eu vou atacar. Eu não vou usar skill, não. Será que a Nina mata? Muito bem, Nina. Sua em dois. Ah, beleza. Essa caveirinha. Depressão. Esse ataque é triste, hein? Ah, ah. Ah, ah. Ah, é trocadilho. Caramba. Caraca. Chupou a P. Que isso? Vamos matar ele logo, né? Não, não. Ah, ah. Beleza. Beleza. Fácil. Vamos continuar por aqui. E vamos sair do sonho de dona Urshin. Vamos voltar ao mundo real. Não que lá não seja o mundo real. Não é o mundo real, né? Tá certo, não é o mundo real. Ah, yep. Bom, a Urshin acordou. Eu poderia dormir mais um pouquinho, mas acho que há trabalho a ser feito. Bem, vamos andando então. Como assim, cara? Ah, o que eu acabei de dizer? Você vai precisar de ajuda. Se quiser passar por isso, há um santuário por aqui que vocês devem usar para invocar os escolhidos. Eu acho que eu pulei de novo a leitura. Ah, o quê? Ah, sim. O santuário Yorai. Ah, ok. Ryu, vamos para lá que nós vamos. Precisamos chamar os outros dragões, né? Chamar os outros dragões, provavelmente. Dragões que já foram deuses como nós. Você poderia dizer que somos primos distantes. Vamos chamá-los e pedir para ajudá-los. Quer dizer que você vai ajudar o Ryu também, Urshin? Olha só. Ah, suponho que você vai ajudar o Ryu também, Urshin. Que sim, não é porque não tenha nada melhor para fazer. A propósito, vocês ficam me chamando de Urshin. Se querem saber, meu nome é Deis. Então, vamos chamar de Deis. Deis. Urshin é como aquela armadura me chama. Penso que quer dizer mestre na língua do império. Que isso. Beleza, Deis, né? Vamos chamar de Deis. Além disso, precisamos chegar ao santuário Yorai. Beleza. Então, vamos chegar até lá? Como é que é? Eu não tenho acesso ao meu poder total deste corpo. Preciso que você me proteja. Ah, que viadagem. Mas, beleza. Tá, eu acho que eu tenho que sair para o World Map agora. Vamos sair. Opa. É, beleza. Acho que por aqui eu não saio, né? Tá tranquilo. Por aqui. Por aqui. Eu não estou enxergando absolutamente nada. Aí, beleza. Exatamente. Bom, tem um evento obrigatório aqui. Vamos fazer um evento obrigatório, pessoal? Antes de ir, de fato, para aquela outra cidade. E a gente salva o... Eu devia ter salado do game, né? Vacilo. Urshin... Olha isso, cara. Urshin. Aonde você está indo? Por que deixou o Urshin para ficar? Como assim? Ó, Seus. Quer dizer que você pode andar? Aparentemente, sim. Esta armadura que estive presa, vê? Parte de mim. Pois é. Meu poder deve ter passado para ela. Permitindo que se mova e fale por si. Estou triste pelo fato de você ter deixado o Urshin. Tá, beleza. Ah, é? Eu não poderia estar mais feliz estando fora de lá. Liberdade. Né? Meu emulador deu uma travadinha aqui, mas eu acho que sem problema nenhum. Ah, Urshin. Digo, Deis. Você tem certeza que quer deixá-lo assim e você não quer levá-lo conosco? Está brincando? Você quer que eu volte para dentro dessa coisa? Esqueça. Você pode esperar onde está. Você é uma armadura, comece a agir como uma. E falou, né? Estou rolando o peito. Mas beleza. Está de boa. Tadinho da Urshin. Ficou para trás. Quer dizer que não precisa mais de Urshin? Hum, bem. Entendo. Estou dando risada, mas beleza. Parece que foi uma hora inapropriada para começar a rir. Nina, o que devo fazer para começar a agir como uma armadura? Hum, bem. Deixe-me ver. Armaduras são para proteger pessoas. Aos anos, certo? Se me perguntarem, isso é como uma armadura deve agir. Não faz sentido nenhum, né? Mas beleza. Por agora, Urshin. Acho que você deveria esperar ir na aldeia. Até nós voltarmos. É triste deixar a Urshin para trás, né, cara? Vamos matar os búfalos aqui, né? E atacar aqui. Que isso? Não erra não, Rio. Acho que são os inimigos que são um pouquinho mais fortes, né? É. Acho que estão um pouquinho mais fortes, né? Acho que está na hora de eu começar a upar, talvez. Que isso? Que isso? Que isso? Tá, vou matar esse aqui. Eu já matei o... Vou atacar ali. Agora eu já deve matar sem problemas. Nossa. Rio tirou muito dele. Que isso? Ah, beleza. Morreu. Rio tá quase passando de level. Vamos conversar com a Erche aqui, vamos ver Erche retornará para a aldeia Isso aí, Erche, volta para a aldeia Vou deixar o rio aqui na frente, né? Eu vou deixar a Nina, porque eu vou ter que subir aqui para ver o que temos aqui Tá, não tem nada ali, né? Então, vambora Vambora Bom, pessoal, deixa eu ver quanto tempo deu de gameplay aqui Não quero fazer algo muito extenso, não? Entra na cabana, por favor, rio Aí, beleza Vamos salvar aqui 22 É 38, né? 16 minutos de vídeo Bom, pessoal Vou fazer o seguinte Vou até dormir aqui O vídeo vai ficando por aqui, tá certo? O próximo vídeo eu prometo que eu faço um vídeo um pouco mais comprido A gente já explora aqui a cidade Eu vou deixar aquela cidade ali para a gente explorar Para já ficar para o próximo vídeo, tá certo? Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até agora, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo Prometo que o próximo vídeo vai ser mais longo, tá certo, pessoal? Muito obrigado, um abraço Fui!